Você quer me amar e eu só quero um não Quero ser bem que a chave só cega a mulidão Quero ser bem que a chave só cega a mulidão Infelizmente aconteceu o esperado e tu saindo da sua vida de uma vez Mas agradeço por você ter me amado e me aturado cinco anos e um mês Não foi fácil desistir de me lutar daqui Eu não quero mais te ver, sofrer por mim Eu não presto pra você simples assim Você quer me amar e eu só quero um não Quero beber cachaça, secar o litrão Você quer me amar e eu só quero um não Quero beber cachaça, secar o litrão Eu te agradeço cara, só gratidão É bem no solto falando de amor Infelizmente aconteceu o esperado e tu saindo da sua vida de uma vez Mas agradeço por você ter me amado e me aturado cinco anos e um mês Não foi fácil desistir de me lutar daqui Eu não quero mais te ver, sofrer por mim Eu não presto pra você simples assim Você quer me amar e eu só quero um não Quero beber cachaça, secar o litrão Você quer me amar e eu só quero um não Você quer me amar e eu só quero um não Eu te agradeço cara, só gratidão Um breve sombre. Salve galera, Reginaldo Sama. Eu tô na mídia e você, quer a sua música em todas as plataformas digitais e ainda assim pagar nada por isso? Acesse o nosso portal e vem pro Tô na Mídia, porque o seu sucesso começa aqui ó. Oh, 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 infelizmente aconteceu o esperado e tu saindo da sua vida de uma vez. Mas agradeço por você ter me amado e me aturado cinco anos e mês.